No Boa Meu Boa a gente chama as músicas de toadas, né? E a gente vai fazer agora um toque, porque no Meu Boa a gente tem tanto o Pindaré quanto o Ilha, que eles são uma variante dentro do Boa Meu Boa. A gente vai fazer o Pindaré aqui e a gente vai fazer uma toada que é do nosso grupo. Toda vez a gente começa apitando e apita pra encerrar também. Ei, minha vaquerada, é hora de guanicer. Ei, minha vaquerada, é hora de guanicer. Reúne meu batalhão pra fazer terra tremer. Reúne meu batalhão pra fazer terra tremer. E traz meu touro pro terreiro e chame o povo pra brincar. Que já chegou, anjos da guarda, trazendo a beleza e a força de Maringá. E já chegou, anjos da guarda, trazendo a beleza e a força de Maringá. Ei, anjos da guarda, é hora de guanicer. Ei, minha vaquerada, é hora de guanicer. Reúne meu batalhão pra fazer terra tremer. Eu sou o Valdeir Gomes do Souza, sou coordenador do grupo Anjos da Guarda do Grupo e o Boi. Somos lá de Maringá. E esse grupo, ele existe há 27 anos em Maringá. Eu sou o Amo do Boi, ou o Cantador do Boi. Eu tô no grupo há 15 anos já. E o Cantador e o Amo do Boi não como se fossem um maestro de uma orquestra. Ele vai reger todo o grupo, tanto a parte da orquestra como a parte da dança também. É um privilégio, enquanto cidadão e cidadãs brasileiros, a gente tem essa diversidade cultural. E nem todo mundo tem acesso a ela, né? Então, todos os momentos que a gente puder estar compartilhando isso, compartilhando, trocando, isso é fundamental.